Olá pessoal, bom dia ou boa tarde ou boa noite no céu que você já tá vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Mega Probabilidade E a Mega Sena acumulou, né? Concurso 1242 para R$ 4.500.000, né? Vai correr dia 12 aí de quinta-feira Semana tivemos três sorteios, né? E acumulou aí para R$ 4.500.000, né? Se você gostar do nosso vídeo aí, né? Se inscreva aí, dê um like aí, ative o sininho e pense para as notificações de vídeo Seja bem-vindo ao canal, né? Se você já está inscrito no canal, né? Vamos falar dos acertar no quadro da Mega Probabilidade, vamos lá Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade O resultado do concurso 1241 foi o número 1, 13, 18, 26, 40 e 56 Nosso palpite não trouxe nenhum, né? Mas o palpite 6 aqui de acordo com a nossa análise, 4 dezenas, né? Deixa a dezena 1, 13, 40 e 56 Então, trouxe 4 dezenas aí Agora vamos para a tabela da visão lá para o vídeo ficar tão longo, né pessoal? Olá pessoal, essa aqui é a tabela da visão do concurso 1241 O resultado foi o número 1, 13, 18, 26, 40 e 56 Aqui o nosso palpite só trouxe a dezena 13 Palpite 2, né? Touxe a dezena 13 Palpite 6 trouxe a dezena 18 Touxe a dezena aí, né? Fica sempre o que tem de você escolher na tabela Então, mostrar as dezenas aí, né pessoal? Agora vamos para o desenvolvimento do concurso 1241 Vamos lá Olá pessoal, essa aqui é o desenvolvimento do concurso 1241 O resultado foi o número 1, 13, 18, 26, 40 e 56 Código 2152 mostrou 40 aqui, menos 12, né? Vento 21 para 12 52 menos 12 é igual a 40, né? Mostrou aí no menos 12, né? Não veio nenhuma já evidente no código dessa vez Sabe, no próximo concurso pode trazer dezena mais aí no código, né? Sempre tem uns concursos aí que aparecem dezena aí no finalzinho do código, né? É isso aí, né? Vamos para o concurso 1242 Vai correr quinta-feira aí, dia 12 Vamos lá ir para 4.500.000 Olá pessoal, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade Concurso 1242 Vai correr quinta-feira aí, dia 12 Semana tivemos aí três de sorteio, né? Na semana E nosso palpite aqui é o número 12 23 27 31 54 58 Coluna aqui, por análise aqui, por as colunas aqui, né pessoal? Palpite cinza Coluna trazendo aqui a dezena 11 21 E 31 com o nosso palpite pessoal E a 51 Coluna 2 Coluna 2 Trazendo aqui a 12 Nosso palpite pessoal 22 E 42 Palpite Coluna 3, né pessoal? Coluna 3 Tá trazendo aqui o 3 23 Que é o nosso palpite pessoal 33 43 E 53 Coluna 4 Tá trazendo aqui o 14 24 34 E 44 E 54 Com o nosso palpite pessoal Coluna 5 Tá trazendo o 5 15 15 35 Coluna 6 Tá trazendo aqui o 16 E 35 Coluna 7 Tá trazendo aqui o 27 30 27 Que é o nosso palpite pessoal 37 E 47 Coluna 8 Tá trazendo o 8 28 38 58 E 58 Aqui que é o nosso palpite pessoal Coluna 9 Tá trazendo aqui o 29 49 E 59 Coluna 10 Tá trazendo aqui o 50 E o 60 Fazendo a favor Lá vai sair né pessoal Pois se essa dezena Tá trazendo aqui o 15 Tem a dezena 15 Um pouquinho atrasada também Essa dezena 16 Também pode tá vindo aí né 51 Também tá um pouco atrasada 54 Também tá Ficando atrasada também né A dezena que tá mais Tá saindo na Mega Sena Aí né pessoal Atrapa Atrapa a sua dezena 10 É isso aí né pessoal Dizem boa sorte Tem você aí Pro concurso 1242 né Vai correr quinta-feira Dia 12 Agora vamos pra tabela da visão Vamos falar um pouquinho lá Olá Essa aqui é a tabela da visão Do concurso 1242 Nosso palpite aqui né pessoal Palpite 1 Temos a dezena 12 23 33 44 Palpite 2 Temos a 34 A 11 35 36 Palpite 3 Temos a 51 15 A dezena 3 E 49 Palpite 4 Temos aqui a 38 27 52 E 21 Palpite 5 Temos aqui a 16 48 50 E 39 Palpite 6 Temos aqui a 14 53 47 27 E 24 Temos 3 indicativos aqui né Precisamos estar de vermelho aqui é o 0 né Temos a escolha dezena próximo dele Costuma sair próximo E é isso aí né pessoal Seja bem-vindo ao canal Você que está chegando agora né Se você gostar do nosso vídeo aí Se inscreva Dê um like Ative Se inscreva na descrição do vídeo Para a gente postar o vídeo né pessoal E seja bem-vindo ao canal Agradeço que você já é inscrito no canal Agora vamos pro desenvolvimento do concurso Aqui no primeiro código Códio de 1236 Baixei a 23 no meio Costuma sair no meio E baixei a 36 Costuma vir na cabeça no código Esse código Pode estar vindo aí Nessa 36 Códio de 1234 Baixei só a 34 aqui já De cara aqui no código Códio de 1224 Baixei a 22 no meio E baixei a 24 no final né Códio de 1214 Baixei a 21 no meio E a 14 no final né Códio de 1212 Baixei só a 12 né A 20 de cara no código né Códio de 1216 Baixei a 20 no meio aqui E a 6 no final Códio de 1143 Fira soma aqui Menos 21 E menos 22 né Códio de 43 menos 21 É igual a 22 Invento 21 para 12 43 menos 12 Igual a 31 E baixo 43 Aqui tá no inverso de 60 Códio de 12147 47 menos 21 É igual a 26 Invento 21 para 12 47 menos 12 É igual a 35 E baixo 47 Códio de 1150 50 menos 21 50 menos 21 É igual a 29 Invento 21 para 12 50 menos 12 É igual a 38 E baixo 50 Códio de 1153 53 menos 21 É igual a 32 Invento 21 para 12 53 menos 12 É igual a 41 E baixo 53 Aqui já tá de cara aqui no código né Códio de 1151 Códio de 1151 51 menos 21 É igual a 30 Invento 21 para 12 51 menos 12 É igual a 39 E baixo 51 Códio de 1159 59 menos 21 É igual a 38 Invento 21 para 12 59 menos 12 É igual a 47 E baixo 59 E baixo 59 O cara já Estou na saída No finalzinho do código Códio de 1164 64 menos 21 É igual a 43 Invento 21 para 12 64 menos 12 É igual a 52 Códio de 1158 58 menos 21 É igual a 37 Invento 21 para 12 58 menos 12 É igual a 46 E baixo 58 E baixo 58 E baixo 58 Códio de 1152 52 menos 21 É igual a 31 Invento 21 para 12 52 menos 12 É igual a 40 E baixo 52 Códio de 1146 46 menos 21 É igual a 25 Invento 21 para 12 46 menos 12 46 menos 12 É igual a 34 E baixo 44 E baixa o 46 aqui Esqueci de colocar aqui O C Esqueci de colocar aqui o C Colocar aí para você Esqueci de baixar o 46 Baixa aí só o 4 Certo já O baixo pode ser que está no invés de 60 Pode estar vindo aí E aqui nesses dois Códios e o Códio aqui Não costuma fazer soma Pode vir de cara aqui o 14 O 40 Pode estar vindo aí Mostrou aqui Pode estar vindo o 3 Que saiu Pode estar retornando Trazendo o 14 Aqui e o 14 No final Sempre costuma sair junto Pode ser o 34 Também Pode estar vindo Está mostrando aqui Para não ficar Toda a dezena repetida Já tem uma repetida Repetida Repete duas vezes Três vezes Passo das três vezes Não repito Só que uma repete duas vezes Que eu coloco aqui É isso aí Seja bem-vindo ao canal Você que chegou aí Seja bem-vindo ao canal Se você gostar De nossos vídeos Se inscreva Dê um like Ative o sininho Para receber notificações Do vídeo Seja bem-vindo ao canal Agradeço Se você já está inscrito No canal Está junto aí No canal Dando força No canal É isso aí É a Mega Sena Vai correr Dia 12 Quinta-feira 4 milhões 500 mil Tenho a desejar Boa sorte A todos vocês Eu vou ficando Por aqui E valeu E valeu E valeu